Essa falta, ela vai diminuir. Os profissionais do Programa Mais Médicos são temporários e permanecem por apenas três anos. Para solucionar a falta de especialistas, há um concurso em andamento. Enquanto isso, os estrangeiros continuam atuando nas 63 unidades do município. Eu não faço questão de raça, de cor, de nada. Contanto que seja um bom médico, tenha conhecimento da medicina, que é mais importante, né? E seja bem acessível. Quem está acostumado a fazer pequenas compras em sites estrangeiros por causa dos preços baixos, pode começar a preparar o bolso. É que os produtos estão sujeitos à tributação brasileira. Mas hoje a fiscalização feita por amostragem nem sempre flagra as mercadorias vindas de fora. Só que a partir do próximo semestre, a Receita Federal promete apertar o cerco. Pelo menos uma vez a cada dois meses, Guilherme costuma fazer compras pela internet. São camisetas e jogos de videogame que vêm de outros países. Eu compro não só pela conveniência, mas muitas vezes eu acabo pagando metade do preço de procurar um produto semelhante aqui no Brasil. O preço baixo e o frete grátis realmente costumam atrair os brasileiros. Mas o que muita gente não sabe e acaba descobrindo só quando o produto chega ao Brasil, é que a maioria dos itens está sujeita à tributação, que pode chegar a mais de 60% do valor da compra. Atualmente a fiscalização é feita por amostragem pela Receita Federal. Mas a partir do próximo semestre, o controle deve ser mais rigoroso com as encomendas que vêm de fora. A Receita Federal e os Correios estão trabalhando em dois sistemas, um do fisco e outro do serviço postal, que se comunicam entre si para aumentar a fiscalização dos produtos que chegam do exterior. O que nós vamos fazer é melhorar os critérios e filtros dessa seleção, com a finalidade de conseguir alcançar com mais eficiência aquelas cargas que estão com falsa declaração, com drogas e com fraudes em geral. No ano passado, de acordo com a Receita, o número de remessas postais vindas de outros países cresceu 3,7%. Foram mais de 21 milhões de produtos comprados em sites estrangeiros. Com a notícia, Guilherme acredita que vai passar a comprar menos em sites de outros países. Vai ser mais complicado mesmo. Tem que pensar um pouco mais antes de fazer pedidos agora. Depois do intervalo polêmica, moradores querem a mudança do carnaval no distrito de Joaquim Gílio. Tchau, tchau.